E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e seja muito bem-vindo ao melhor canal de games. E no vídeo de hoje fazendo a análise do BP 2023 para PS2. É a primeira vez que eu trago esse editor aqui no canal, inscreva-se para fortalecer o canal. Lembrando que vídeo todos os dias a partir das 18 horas. E é isso aí, sem mais delongas, bora para o vídeo. Vamos ver agora as atualizações de jogadores, começando pelo Flamengo. Poríntios Fluminense São Paulo E dá para ver que os times aqui do Brasileirão Estão muito mediano as habilidades dele. Eu acredito que essas habilidades aqui não estão reais. Principalmente quando a gente compara com outros patch, outras atualizações. Questão das faces também, já vi algumas faces genéricas, algumas faces bugadas também. Santos Questão das faces bugadas ou com algum erro. Eu nem admiro mais não, porque todo bombapete que a gente vê, eu nunca encontrei um bombapete que tivesse perfeito, penteado, as faces, tudo certinho, bem alinhado. Não me lembro da última vez que eu vi um bombapete que tivesse perfeito. Palmeiras E como é a primeira vez que eu trago esse editor aqui no canal, então eu nem sei dizer se ele já editou outro futebol além desse. Então a gente tem que dar um desconto, porque editores para PS2 está bem difícil de encontrar. Então é um ponto positivo para ele, está tentando trazer futebol atualizado aqui para a gente de forma free. Botafogo Caso você não veja o seu time favorito aqui, deixe nos comentários aí que na próxima atualização, próxima vez que eu trazer esse ou outro futebol. Caso vocês queiram esse, deixe nos comentários também a parte 2. E eu estarei trazendo, mostrando os times que eu não mostrei. Nessa vez aqui, nessa primeira versão. Aí como dá para ver, todos os times vão no amarelo, muito mediano mesmo. Está parecendo um time de segunda divisão. Vamos começar aqui de Série B, Vasco da Gama. Você viu lá o Palácios, o atacante aqui do Vasco. Um gráfico muito melhor do que muitos atacantes aí da Série B. No caso da Série A. Série B e Série A agora está praticamente igual. A diferença é que a Série B aparenta está um pouco mais fraca nos gráficos ali. Tem muito gráfico preto. Nêmio As habilidades dos jogadores estão praticamente idênticas à da primeira divisão. Cruzeiro Cruzeiro aqui dos times da Série B está sendo o time mais fraco, realmente. Muito fraco mesmo. Apesar que a zaga dele está... é razoável. PSG. Partir agora para o primeiro time estrangeiro. O Mbappé está com 95, o Messi com 96, o Mbappé com 94. Mas saiu dos atacantes e já começa a ficar mais fraco, apesar que está um pouco mais forte do que o Brasileirão. Barcelona. O Lewandowski está com 96 de ataque. Está muito bom. As habilidades aqui dos jogadores estão um pouco melhor do que o Brasileirão. Também não está grande coisa. Eu não sei se isso é uma coisa boa, se isso é uma coisa ruim. Deixe aí nos comentários, pessoal. Real Madrid. Real Madrid está um pouco mais forte do que o Barcelona, pelo que eu estou vendo aqui. O Barcelona tem um jogador bem forte mesmo, o restante mais ou menos. Pelo menos um ataque aqui do Real Madrid parece estar mais forte. Pessoal, se você não deixou seu like, deixe seu like agora. Isso ajuda bastante o canal. Atentiva a gente a trazer novos vídeos todos os dias. Seleção Brasileira. Neymar aqui na Seleção está com 91 de ataque. Isso não faz sentido, meu amigo. Isso não faz nenhum sentido, já que no PSG, se eu não me engano, é 95 e o Messi estava com 96. É isso aí. E aqui na Seleção Brasileira ele está com 91. O que está acontecendo? Será que ele não joga bem na Seleção? Vamos ver agora os times e seleções que fazem parte desse futebol. Europa, Áfricas, Américas, Ásia, Brasileirão Série B, Brasileirão Série A, Liga Alemã, Clubes Misturados, Premier League, Liga Espanhola, Libertadores, times extras e repetiu, pessoal. Olhe agora dois times para se tentar, prejuviar a ação e ver o gráfico desse futebol. Olhe aqui o Flamengo. Flamengo, campeão aí da Copa Libertadores versus Corinthians. Configuração dia, inverno e limpo. Melhores configurações para o gramado. Olhe aqui o estádio do Flamengo, né? O pessoal, quando eu falo estádio do Flamengo aí, eles já dizem logo que o Flamengo não tem estádio. Mas se alugou é dele. Se alugou é dele, mas não tem, infelizmente não vai ter o estádio do Flamengo aqui. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Esse editor realmente considera que o Flamengo não tem estádio. É colocar no estádio do Corinthians agora. Infelizmente. Condição física no máximo. Juiz. Rafael Claus. Juiz mais capacitado para essa partida. E é isso aí. E autoriza o doutor Fausto. A bola já está rolando, garotinho. A bola já está rolando, garotinho. A bola já está rolando, garotinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só a primeira vez que eu trago esse editor aqui no canal. Acredito que, de agora em diante, vai estar bem melhor as atualizações dele. E é isso aí. O meu muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Fui.